Olá! Ai gente, eu sou a primeira de falar olá-r! Olá! Já que a gente tá nesse tema, viagem, por aí sem parar, vivendo de uma mala o tempo todo Resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso Maquiagens, creminhos e tal, quando eu tô viajando Então aqui eu trouxe realmente só o essencial Eu fiz uma mala muito pequena, até porque eu fui passar uns dias na casa dos meus pais em Orlando E depois aqui em Nova York, claro que tem comprinha sempre, então a gente não se preocupa demais Daqui eu vou direto pra um rancho no meio do nada em Minas Gerais Que o boy arranjou, porque tô estressada, ele tá certo A gente vai pra um lugar sem Wi-Fi, sem conexão, sem nada Mas antes, eu quero muita tecnologia, muita conexão, muita câmera, muito tudo Pra mostrar pra vocês as coisinhas que eu uso Então, vamos lá! Mas antes, se você já curtiu o tema desse vídeo Se você tá gostando de todo esse conteúdo de viagem Se você tá aqui comigo e a gente tá se amando Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal Vamos ficar muito junto, deixa o seu comentário Produtinhos que eu trouxe na necessaire pra viajar Então, acabei de sair do banho, sequei o cabelo E pra pele, as coisas que eu uso são Antes de tudo, creminho pro olho Pode ser qualquer um, eu tenho um manipulado agora que eu tô terminando Esse aqui foi manipulado pela doutora Carla, dermatologista E ele é bem hidratante, realmente, pra essa parte de olheira A parte de ruguinhas em volta dos olhos Olheira eu tenho bastante Então, eu começo com um sérum de olho Daí eu passo pra um sérum normal de pele Que é esse aqui E como eu vou passar o dia inteiro na rua Andando, não sei, tá frio, mas talvez suando Eu tenho a pele mais pra oleosa Então, eu adoro esse produto Chama Skin Balance Da Vichy Normadem Que ele previne que a pele fique oleosa Então, você passa só um pouquinho debaixo da maquiagem Principalmente nas regiões Que tendem a ficar mais oleosos E aí ele vai dar aquela cicada na pele Antes de passar maquiagem, sabe? E SPF sempre É o segredo, ó Pra não envelhecer Pra prevenir ruguinhas Pra prevenir uma aparência mais envelhecida Sempre SPF É tipo, religião Não sai de casa sem SPF Sem protetor solar Faça chuva Faça chuva ou faça sol Faça chuva ou faça sol Protetor solar, sempre Se fosse à noite Eu passaria uma base Eu amo essa base da Makeup Forever HD High Definition Foundation Amo Base favorita de todos os tempos Fica mara em foto Não parece que está com maquiagem Ela é bem levinha Mas São 10 da manhã Eu não tô afim de passar uma maquiagem super carregada Então eu vou começar com a minha paleta Corretora de cores Principalmente Pra arrumar essas olheiras aqui Então pra arrumar as olheiras A cor certa é laranja É assim, gente Laranja Pra tons roxos Então olheira Em volta dos olhos Assim Esse laranja é ótimo Porque ele neutraliza o roxo O amarelo Combate descolorações Então se você tá com As veiazinhas amostra Na parte de cima do olho Quando a pele é muito fininha Sabe? Fica descolorido Dá pra ver as veias Amarelo Ótimo pra isso Verde Pra vermelhidão Então se você tem rosá Se você tá com uma espinha Vai no verde Que ele neutraliza o vermelho E o roxo Dá uma iluminada na pele inteira Então qualquer lugar que você queira dar uma iluminada Assim Aqui no topo do nariz Na bochechinha O roxo É perfeito pra isso Enfim Eu gosto super dessa paleta de correção de cor Porque ela já traz tudo que eu preciso Numa paleta só E como eu falei hoje Como eu não vou Passar muita base E tal Quero uma make bem Levinha Eu vou fazer só A correção dos olhos E um pouquinho de iluminação na pele Antes de passar o corretivo Então vamos lá Esse é o laranjinha Lembra? Gente Eu gosto De passar assim Com esponjinha Dar aquela Colocada na pele Com esponjinha E depois eu Vou com o dedo mesmo Porque eu tô viajando Lembra gente? É o que eu falei? Então eu não trouxe altas esponjas Nem altos pincéis Nem nada E aí em cima do olho Eu vou no amarelinho Olha como já deu Uma bela disfarçada Calma gente Ainda vai ter o Corretivo Fala tudo mais Mas ele faz a função super bem De corrigir mesmo Resolvi o Kiko Meu nariz tá muito vermelho Por causa do frio Corrigir com o verdinho E eu vou iluminar O resto da pele Com o roxinho Então Corretivo Tem dois corretivos Que eu amo Eu sempre trago os dois O primeiro é esse Da Lancome E o segundo é Esse da Covergirl Ó Covergirl Chamado Clean Invisible Concealer Esse É muito eficiente Ele cobre tudo Só que ele é um pouco mais espesso Um pouco mais grosso Pro dia Eu vou usar esse aqui Que ele é mais líquido Ele é um pouco mais natural Ele fica mais leve Então Apesar de eu ter os dois 11 horas da manhã Eu vou usar esse aqui Lembrando que eu não usei base E eu gosto muito De usar o corretivo Como uma correção Pra pele inteira mesmo Então mesmo Quando eu não uso base Eu dou uma usada Bem boa no corretivo Em todo o rosto Ó Pronto Já passei Corretivo Em toda a pele E esse é um Pó Compato Que eu gosto muito Studio Fix Da MAC A minha cor é o NC15 Ih gente Eu gosto de passar Bem pouquinho de pó Porque senão fica muito pesado Então eu faço assim ó Aí só dou uma Bem de leve Na pele Eita Não quebrou Gente sou a rainha De quebrar maquiagem Quebrar pó Quebrar bronzer Quebrar blush Adoro contorno Adoro a pele iluminada também Mas como o tema de hoje é Viajar E levar o menos possível De coisas na mala Eu tenho esse kitzinho De contorno E iluminar De contorno E iluminação Da L'Oreal Chama Efallible Pro Contour A minha cor é a clara 813 E aqui eu já tenho O que eu preciso Pra contornar E pra iluminar a pele Só o lugar Então E ó que bonitinho Ele já dá uma dica De como fazer Tá vendo? Aqui ó Mas vocês já sabem né Como faz o contorno E a iluminação da pele Então Eu gosto de começar Com ele bem marcado E aí eu vou Dando aquela Esfumada Isso aqui é só pra eu ver mesmo O que que eu tô fazendo Né? Então O nariz Como o meu nariz É bem batatinha Assim E aí Em volta do rosto Ficar com aquela mandíbula Super marcada De atriz de Hollywood Sabe? E agora Pra eu não ficar Parecendo uma palhaçona Apesar de que né gente Eu já sou uma mega palhaçona O tempo todo Mas Aqui a gente vai Aquela esfumada Mesmo pincel do pó Suginho de pó Mesmo Eu gosto De Nesse Nessa friaca De Nova York Esse invernão Eu gosto de uma maquiagem Mais escura Então pra pele Eu trouxe dois blushes Que são os que eu vou usar Esse aqui é bem Nova York Bem escurinho E esse aqui é mais pra Orlando Fazenda Depois que eu voltar A Minas Gerais Então ó Esse da Chanel Super escuro Eita Número 63 Plum E da Lancome Mais pêssego É o número 3 De Corral Hoje Tendo em Nova York Eu vou escolher esse mais escurinho E eu Gosto de usar o blush Antes De iluminar a pele Porque fica tudo bem marcadinho Eu sei exatamente onde eu quero Colocar os pontos de luz Caralho gente E agora Iluminar Com aquele mesmo iluminador E já vem junto Com o contorno Porque a ideia é Estar o menos de mala possível Né gente Gente Aquela história De que a gente precisa De uma coisa Pra cada coisa De maquiagem Então preciso de um Contorno Preciso de um lápis Separado Pra sobrancelha Não Eu uso o mesmo contorno Que eu usei no rosto inteiro Pra dar aquela preenchidinha Na sobrancelha Salva espaço Salva tempo Salva cérebro Né Mesma cor do contorno Na sobrancelha Fechou E Pra fazer o olho Minha paleta favorita De todos os tempos Melhor paleta do mundo É essa Naked Eu gosto da primeira Naked Da Urban Decay Eu sei que já saiu mais Três Acho Depois dessa Mas essa aqui É Pra mim A melhor de todos os tempos Minhas cores favoritas Eu gosto de usar Meu olho favorito Toasted Com hustle E um olho de gatinho Então Gente Isso aqui é maquiagem De dia a dia Não precisa de altas produções Elaborações Duas cores de sombra E um iluminador E um delineador E tá bom demais Delineador Vocês que me conhecem Sabem que é olho de gatinho Aqui todos os dias Não tem dia Que eu prefiro outra maquiagem Pra mim é sempre olho de gatinho Então Eu gosto de praticidade E esse aqui da Stila É maravilhoso Porque ele já vem com O produto dentro Ele é uma canetinha E ele é super fácil de aplicar Olha isso Gente O olho de gatinho É prática Vocês viram isso? Trinta segundos Sem borrar Sem errar Prática Faço isso todo dia Fica fácil E sim Eu adoro delineador em gel Acho que fica lindo Acho que fica muito bem aplicado Com o pincel chanfrado Certo Mas Viagem Um produto Nem precisa trazer o pincel Prático Rápido Então Esse da Stila Aqui É realmente Um que eu gosto muito Tem o da Make Up For Ever Também Que é o mesmo conceito Que eu gosto muito Também Adoro Make Up For Ever Inclusive Mas Por motivos de praticidade Um só Esquece o gel Deixa tudo em casa Aqui ó Olho Naked Com o iluminador Que Também é O meu contorno E isso aqui Só isso que eu preciso E claro Um rímel Gosto muito Desse Da Maybelline Que esse aqui Eu comprei É um refil Na verdade Mas eu trouxe Também O Hipnose Drama Da Lancome Que é maravilhoso Mas Esse aqui É mais pro dia a dia Então E batom Gente Eu trouxe três É muito simples Eu não gosto muito De batom Parinho Se for passar Nada assim Eu prefiro passar Só um chapstick Mas então Um preto Pelo friozão Da Nova York Um rosa Eu amo Esse Chama All Fired Up E um vermelho Ruby Woo Três batons Na mala E um brilhozinho Ó A cor da boca Que eu passo Embaixo do batom Ou só ele E mais nada No caso Eu vou passar só ele E mais nada Porque eu tô pronta Pra sair gente Quero ir Curtir Nova York Chega de me maquiar E é isso Você não precisa De muita coisa Pra viajar Faz uma necessaire Levinha Gostosa Que você não vai ter Um puta pato De carregar E ainda você tem espaço Pra comprar um monte de coisa Que é a melhor parte Então Bora pra você forrar É isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que eu esteja Bonita e maquiada E pronta pra sair Curtir esse dia em Nova York E Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o seu like aí Se você curtiu Se inscreve no canal Deixa os seus comentários Me segue na internet Instagram, Snapchat Youtube, blog Qualquer lugar da internet Se tiver internet Se tiver conexão Eu tô lá E a gente se vê no próximo Tá? Fica de olho Que tem muito vlog de viagem Vindo aí Se inscreve no canal Pra você não perder nada E a gente se vê na próxima